Vale colocar no YouTube, tudo bem? Tranquilo. Legal. Bom, boa noite, pessoal, do Arte do Encontro. Esse grupo aqui, que é um grupo focado em arte, mas assuntos culturais também, focado em questões relacionadas à história e outros assuntos palpitantes que têm aparecido. A gente hoje teve uma grande discussão sobre... Está tendo poucas apresentações sobre arte, e estou aqui pedindo ao pessoal que se apresente para fazer apresentações sobre arte. Então, isso aqui é uma solicitação para o pessoal se apresentar. E, Carmen, hoje vai ser um workshop, uma apresentação, um workshop sobre motion. Carmen, você podia rapidamente de novo se apresentar, porque nem todo mundo te conhece ainda. E você está com a palavra. É um prazer estar com você aqui, tá bom? É um prazer estar aqui também, Wagner, e todos, e todas. Então, meu nome é Carmen Reich, eu sou graduada em psicologia, sou multiespecialista. Os meus amigos dizem que eu sou um combo, porque trabalho com cognitivo comportamental, trabalho com acupuntura, com homeopatia, atendo presencial e atendo online também. Tenho um gosto muito grande atender brasileiro no exterior, porque é uma questão de adaptação de uma nova realidade. E, assim, esse momento de pandemia nos permitiu treinar bastante a internet para que a gente pudesse ter essa proximidade, mesmo nessas questões do virtual. Queria iniciar falando alguma coisa sobre mim primeiro. Lá atrás, muitos, muitos anos atrás, quando eu pensei em fazer vestibular, eu tinha dois cursos, dois cursos que me interessavam bastante. Um era psicologia e o outro era história. Cheguei a fazer vestibular para os dois, passei nos dois e tal, mas teria que escolher um só. A gente sabe que se envolver com um curso de graduação é uma tarefa bastante delicada. Mas passou... Por que eu queria história? Porque eu sou doida por arqueologia, eu sou doida por coisa antiga, eu sou doida por estudar quais são os processos que movem a humanidade. Mas só que eu também gosto de entender quais são os processos que movem o ser humano. Fui avançando, tal, psicologia. E aí surgiu na minha vida, através de uma área de disco, surgiu uma experiência com o acupunturista. Muito bem. Pratiquei, fiz, fui passeio de acupuntura, e me senti bastante identificada. E comecei, então, a entrar num curso de formação, de especialização em acupuntura, e fiquei extremamente fisgada. Por quê? Porque aí tem muita história, né? História de milênios, a história de uma cultura, de uma tradição, de uma cosmologia, e que gerou, então, uma cosmotécnica. Então, assim, a cultura da medicina tradicional chinesa. Quando eu digo medicina tradicional chinesa, a gente está dizendo, então, a acupuntura, a mocha, as ventosas, o tai chi, o kung fu, a dietética chinesa, a fitoterapia, todas essas ferramentas, todas, absolutamente todas elas, dizem respeito à mesma cosmologia. E essa mesma cosmologia também é a desrespeito, que a gente começa a observar também, alguém daqui que estuda alguma coisa sobre os povos originários, né? Sabe que também os povos originários têm uma cosmologia muito próxima a essa. A cosmologia da medicina tradicional chinesa tem a ver com o daoísmo, que é essa identificação com a natureza. Então, lá no início, quando começou os mestres antigos a estudarem a questão da saúde, eles começaram a estudar a saúde através da observação da natureza. Entende que lindo isso? Então, eles começaram a entender como é que a natureza se comporta e puderam, então, compreender, então, que homem e natureza é uma coisa só. E o que acontece na natureza, no céu e na terra, acontece também em nós humanos. Então, eram pessoas extremamente observadoras e pessoas que tinham uma conexão profunda com a natureza. Então, toda essa cosmologia está relacionada com o daoísmo, que é com o daoísmo, que a gente tem a tradução em vários autores traduziram, o Dao Dedin, eu tenho aqui do autor, né? Do autor que é também, que é paulista, um rapaz, um jovem paulista, o Dao Dedin, está baseado também nas obras de Confúcio, e está baseado, então, nessas duas autores principais. E chegou mais tarde, através da Índia, chegou o budismo. Talvez alguém daqui pratique budismo também e sabe o quanto que o budismo tem essa questão contemplativa, essa questão do respeito à natureza. Então, o budismo, quando veio para a China, ele colou, porque tinha toda essa base cosmológica do daoísmo e do confucionismo. Antes de eu começar a falar sobre os slides que eu separei para vocês, eu quero dizer que mocha me fascina bastante. Mocha, ela tem várias formas de apresentação, mas é que eu uso porque ela tem mais facilidade, ela não gera bolhas, não faz processos bolhosos, é o bastão de Artemisia. E eu uso bastante no consultório também. Há algum tempo atrás, meu consultório cheira, alguém já praticou mocha que deve saber que mocha tem cheiro, né? Tem a mocha carvão que ela não tem tanto cheiro, mas é a mocha com Artemisia, ela tem cheiro. Eu tenho meu consultório lá e tal, tem uma câmera, né, que eu posso observar quem está batendo na porta, porque lá, um tempo atrás, tinha pessoas que, é um prédio que tem muito advogado, né? Tinha pessoas que estavam assaltando os advogados. Se o advogado tem dinheiro, né? Os advogados tem dinheiro, então os mergantes assaltavam os advogados. Bom, eu vou, o psicólogo não tem dinheiro, né? Mas enfim, mas eu vou botar uma câmera para saber quem vem. E eu observei, ah, isso até um pouco antes da pandemia, que eu já aplicava mocha antes da pandemia mesmo, e ficava um grupo de pessoas na minha porta do consultório. E falando, conversando, queriam saber de onde havia um cheiro, né? com aquele cheiro, entendeu, né? Aí bateu, bateu o porteiro, né? Ah, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu disse, não, estou aplicando mocha. Se tu quiser, a gente pode fazer uma sessão de mocha também, né? Então, mocha, uma coisa muito interessante, mocha tem cheiro. Algumas pessoas não gostam de fumaça. Mocha faz fumaça. É importante que se diga. Quando se faz aplicação de mocha, mocha, mesmo no frio, se recomenda que a gente abra as janelas, porque ela faz fumaça. Então, é, algumas pessoas, como eu disse, não gostam, né? Quando eu ensino mocha, alguns pontos de acupuntura com mocha, ensino à distância para pacientes que não moram aqui em Porto Alegre, não querem vir, não podem vir no consultório, alguns topam o bastão de artemísia, mas quem não topa, a gente pode pegar uma caneca, caneca de café, uma canequinha de café, uma caneca de café, colocar um chá na caneca bem quente e encostar, então, nos pontos de acupuntura. Isso pode ser uma estratégia. Claro que a artemísia, ela tem o papel de penetração profunda no ponto. Tem de penetração profunda no ponto. Então, ela é superior. Mas vamos supor que a pessoa não tem o bastão, que a pessoa não suporta ficar na casa com cheiro de mocha, então, ela tem o recurso de usar, então, a canequinha de chá quente naquele ponto de acupuntura. O importante é o ponto. Dois. Outra estratégia interessante que eu uso em mim também é a bolsa de água quente. A bolsa de água quente pode ser colocada em alguns pontos específicos que ela vai estimular a circulação energética naquele ponto. quero dizer para vocês, antes de a gente começar os slides também, que na medicina chinesa, e vocês vão entender porque dentro da cosmologia, não se usa gelo, tá, gente? Não se usa gelo. Eu não vou contestar aqui se os fisioterapeutas e tal indicam gelo se é bom ou ruim. Na medicina chinesa, gelo não. É calor. É calor. Eu ia te perguntar quando que é para usar gelo e quando calor. gelo na medicina chinesa, nunca. Por quê? Já vou falar aqui, né? Porque gelo, assim, gelo tem a ver com o movimento água na medicina chinesa, que eu vou falar para vocês. Movimento água é o movimento do inverno, que é frio, e água, e água gera penetração. E se eu estou com um problema de saúde, seja dor, seja alguma outra desarmonia, a palavra dentro da cosmologia da chinesa é desarmonia. Se eu estou com alguma desarmonia, se eu penetrar a desarmonia, o que a gente chama de fator patogênico externo vai penetrar, vai interiorizar. E o que eu quero na medicina chinesa? Eu quero expulsar. É uma metáfora que eu uso, mas eu acho bem interessante. Eu moro num prédio, não, estou no meu prédio, eu moro numa casa, mas estou num prédio do consultório e entrou o tal do ladrão. Eu não quero que o ladrão entre na minha sala e não quero nem pensar em matar o ladrão. Ficar com aquele corpo lá dentro da minha sala, ter problema, o que eu faço com o corpo depois? Eu quero que o ladrão vá embora, eu quero que ele vá embora, eu não quero pegar ladrão, não quero prender ladrão. A mesma coisa, essa mesma lógica se passa com a medicina tradicional chinesa, que o que eu desejo é movimentar a energia para expulsar o patogênico e não para ele penetrar. Então, por isso, Wagner e queridos, por isso que o calor é fundamental. Mas tá, eu estou com uma inflamação, uma tendinite, eu não vou colocar a mocha onde tem inflamação. A tendinite passa por um canal energético, eu vou colocar antes e depois. Por quê? Porque saúde é o livre fluxo do ti. É claro que se você está com uma tendinite, vai procurar um médico também, mas assim, eu posso ajudar o meu tratamento tendo alguns autocuidados da medicina chinesa que vão dar uma melhorada. Entende-se também que um dos critérios mais importantes da MTC é a prevenção. Olha que interessante. Lá atrás na China, os médicos tradicionais chineses, esses mestres, eles eram premiados por evitar a doença. O bom médico era aquele que os pacientes não tinham doença. Então, a medicina tradicional chinesa, acupuntura e suas práticas, seja a Tai Chi, seja a Fito, a dietética chinesa é para prevenir. A gente pode tentar harmonizar, mas a coisa mais importante é tonificar os órgãos internos que têm funções energéticas para a gente prevenir a doença. Então, assim, são alguns critérios que são muito importantes que fazem uma diferença muito grande do que existe no conceito e nas propostas teóricas, na ciência das medicinas ocidentais. Então, a medicina tradicional chinesa, essa ciência que eu chamo de ciência também oriental, ela tem uma outra cosmologia. tem um livro que é do Jeremy Ross, que é um cara recente, que chama-se A Arte de Inserir. É um livro das terapias de acupuntura, tratamento com acupuntura, mas é um tratamento com arte. Por que que é com arte? os canais de acupuntura, por onde tem pontos e os pontos a gente localiza através de medidas, mas a gente localiza também em subôs. Os pontos, eles são suaves depressões. Se você passa a mão, você vai sentir aonde tem uma depressão e aquele é um ponto também. Então, essa é uma arte porque você tem que ter, esse grupo da arte, tem que ter uma sensibilidade para poder perceber também, localiza, mas uma sensibilidade para perceber aonde está o ponto. Isso não tem absolutamente nada a ver com intuição. Isso tem a ver com técnica e prática. Mesmo que a medicina chinesa tenha começado lá atrás, que o daoísmo tenha começado lá atrás com um processo religioso, ainda assim é uma arte, mas é uma técnica baseada numa cosmotécnica. Wagner, vamos passar os slides que eu não vou ficar para a luz. Vamos, lá. Ok. Renato, Renato está aqui assistir a aula do Renato Maravilhosa. Pronto. Obrigado, legal. Renato, então eu vou seguir na tua linha, Renato, você fez uma apresentação muito interessante também sobre a medicina chinesa. Eu inicio, então, dizendo que a mocha é uma cosmotécnica da cosmologia da medicina tradicional chinesa. tem um filósofo, WikiHui, assim, todos, esse meu PowerPoint tem depois a biografia, tá? Eu vou deixar com todos, assim, as pessoas podem, quem quiser, pode consultar depois, sem problema nenhum, né? Então, WikiHui, ele fala de que, se eu tenho uma cosmologia, se eu tenho uma base teórica, eu vou ter, então, estratégias de trabalho terapêutico, né? E isso também é ciência, porque essa cosmologia da medicina chinesa foi produto de uma observação da natureza e uma observação, então, das práticas de acupuntura, de mocha, que é uma cultura térmica, das ventosas, do tai chi, que também tem movimento energético, da dietética chinesa, os alimentos também têm energia, os alimentos também têm movimento energético. Enfim, a mocha bustão é uma espécie de acupuntura térmica, então, é feita para combustão da árvore artemísia, e vamos colocar em pontos, então, de acupuntura. Segue, por favor, Volta. Bom, só para a gente ter uma ideia, o tamanho, o tamanho, a robustez, né? Da missão internacional chinesa, né? Ela é datada de milênios, só para a gente poder ter essa ideia, milênios, então, eram pessoas que tinham uma cultura, tinham uma ciência e uma arte também espetacular, né? Se alguém tiver aqui, assim, desejo de apresentar trabalhos artísticos da China, eu serei imensamente grata e feliz, né? Então, essas pessoas da cultura chinesa, elas tinham uma base, uma estrutura de povo e de cultura fantástica, só que, aquilo que eu falava antes, né? Elas têm uma base no confucionismo, no taoísmo, o taoísmo e no budismo, né? Confucionismo, pode passar, Wagner. O confucionismo, por favor, o confucionismo tem relação com as regras, né? Com as leis, a conduta moral e o taoísmo tem essa questão da observação da natureza. e como que as coisas funcionam. Quem lê o da Odedinho vai ficar, assim, completamente encantado com a poética. Então, assim, é uma... É impossível a gente estudar a MTC, o Instituto Tradicional Chinesa, e não se apaixonar, porque ela é poética e ela é extremamente conectada com a natureza. E aí, então, a gente começa a se apaixonar pelos indígenas, né? por todos esses povos tradicionais. Adiante, Wagner, por favor. Então, aquilo que eu falei, de novo, né? Então, o confucionismo são as virtudes, é a moral, é a ética, enquanto o taoísmo tem a ver com essa questão do equilíbrio entre as forças do céu e as forças da terra, né? Essa observação que eles faziam atentamente à natureza e o quanto a gente tinha que estar equilibrado com tudo isso. Adiante, Wagner. Então, isso é bem interessante. Tá, o vuei. Vuei é um conceito superimportante para o taoísmo e para também o budismo. O vuei é a questão da não-ação. Tudo acontece na natureza sem a gente precisar interferir. As coisas acontecem, a gente observa as coisas acontecendo então também nas estações do ano, de que a primavera ela precede o verão, o verão precede o outono, outono e inverno e a gente tem essa circulação de movimentos energéticos espontaneamente. E se a gente permitir, então, a gente também vai poder ter essa contemplação dessa mente que flui, que flui, assim como também flui todas as coisas da natureza, porque nós somos também natureza. Nós pertencemos e nós somos natureza. Então, isso eu vuei e o vuei a gente vai observar muito intensamente nas meditações budistas. Eu diria assim, com a minha mente ocidental, aqui a gente tem gente que toca instrumentos musicais, certamente tem. Quando você toca um violão com uma das mãos você faz as notas e com a outra faz o ritmo. Isso é feito inicialmente pensando, mas chega uma hora que você flui, é uma não ação, você vai junto com o movimento e você acompanha o movimento. Fica espontâneo, automático, como também o tai chi. Como também o tai chi, quando você treina você tem que pensar, eu tenho uma boa cabeça, mas tenho dois braços esquerdos e duas pernas esquerdas, então é uma dificuldade para mim fazer movimentos, mas chega uma hora que o meu braço e minhas pernas vão, vão porque eu fluo naquele movimento natural. Então o voei é o conceito mais importante do taoísmo e isso é muito importante também na questão da medicina chinesa, porque aí os pontos, a circulação energética, as coisas têm que fluir. Isso é vida também. Adiante Wagner, por favor. É, ó, deixa bem, filosofia taoísta. O Tao, que é o tudo, que é o caminho, gera um. Um gera o dois. O dois, tá? O dois, que seria o yin e yang, né? O três gera, o três, que seria o homem, o céu, a terra, a humanidade, né? Gera as dez mil coisas. As dez mil coisas é tudo, é tudo que existe. Todos os seres, o mosquitinho, a ameba, o vírus, a minha gata, né? Todos os seres, todos os seres fazem parte da humanidade, da vida, da natureza. Todos os seres, entre o céu e a terra. Todos os seres. Então, o Tao, o Tao, ou o Tao, né? É o caminho, é a coisa que, que faz tudo fluir, é da onde eu venho e pra onde eu vou, né? Eu venho de algum lugar, né? Bom, aí vamos ter, mais adiante, eu não coloquei aqui, mas a gente vai ter adiante o conceito do yin, yin que é a nossa essência, essência que eu herdei dos meus pais, e que com a minha, com a minha morte, né? Ou no budismo que a gente fala com a minha desagregação, né? Que é quando os oito agregados desagregam, né? Eu volto, né? O budismo já tem essa, essa ideia de que a minha oitava consciência volta para o universo, né? Volta para o universo. E aí vai de novo, no budismo, vai de novo ela se, assim, se aproximar de um outro ser que tem uma vibração energética parecida. Então, em relação a isso, né? Sou contra a pena de morte, porque não adianta, né? Se a gente, né? Se a pessoa desagrega, né? E a oitava consciência permanece, ela vai grudar, né? Em alguma coisa que ainda terra e viva, né? E jovem, né? Então, esse conceito do daoísa é bastante importante, porque ele mostra da interação de todas as coisas, cada coisa com todas as coisas. Adiante, Wagner, por favor. Então, meridianos, né? Da mesma forma que a energia circula no universo, esse ti, essa energia, circula no nosso corpo através dos meridianos. Antes dos meridianos principais, a gente tem os vasos extraordinários, que eu não coloquei aqui, mas assim, é muito interessante, porque esses vasos extraordinários, segundo a medicina chinesa, eles foram constituídos no bebê antes mesmo do nascimento, e são os mesmos que circulam entre o céu e a terra. Um dia, quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode marcar só para falar sobre o vaso extraordinário, tá? Mas então, vamos tentar observar bem a questão dos cinco elementos, né? O elemento água, representado nos rins, que guarda também, que guarda também a minha essência, a minha energia ancestral, ancestral, aquilo que meus pais me deram de presente, né? Ao nascer, toda a minha vitalidade, tudo aquilo que eu sou, tá guardadinho, como se fosse um tesouro, moedinhas, um tesouro nos rins, né? Conforme eu vou vivendo, conforme eu vou me desenvolvendo, as coisas que vão acontecendo na minha vida, eu vou usando o meu tesouro, na minha poupança, né? Vou usando, né? Então, eu tenho que usar esse tesouro com equilíbrio, com parcimônia, porque ele é finito, ele é esgotável. Isso está nos rins. Esse é o elemento água. Os rins também estão conectados com o inverno, que é a água e aprofundamento. Então, assim, é interiorização. O elemento madeira, que é na primavera, né? Vem, tá relacionado com o fígado, fígado e vesícula biliar, né? O elemento fogo, tá conectado com o coração e com o intestino delgado e também com o triplo aquecedor, que eu não botei aqui. O elemento terra, que é o centro, com o baço, pâncreas e estômago. O elemento metal, que está representado no pulmão e intestino grosso. Mas deixa eu dizer uma coisa importante aqui, que eu acho bem importante para nós, que passamos o 50, que é o meu rim, que é o que tonifica, o que tonifica o meu rim, que é, que guarda a minha essência, que guarda a minha energia ancestral, que guarda, é, o meu DNA, que a gente pode dizer hoje, né? Que guarda tudo aquilo que eu posso vir a ser e guarda a minha vitalidade. É o pulmão. O pulmão alimenta, então, o meu rim, nutre o meu rim. Então, qual é a atividade que eu posso fazer para tonificar, então, o meu rim? A respiração. O ticum, que a gente chama, respirar, respirar calma, tranquilamente, profundamente, que a gente inspira, na verdade, a gente diz na medicina chinesa, a gente inspira para o rim e expira para o pulmão. Isso gera uma harmonia da minha vitalidade, uma harmonia das minhas energias, porque o elemento, então, metal, conectado com o elemento água, né? Então, a respiração, ela é fundamental, fundamental. Mas, considere, então, os elementos, né? Que madeira é expansão. Lembra que madeira é primavera, tá? Lembra que na primavera tudo cresce, bum, né? A gente, aqui, já está ficando quentinho aqui, né? E o meu pátio já tem uma, o ganvilho já, toda aqui andando espontar, umas folhinhas e tal, aprendendo todas as folhas no inverno, umas folhinhas, querendo uma florzinha, e buganvilha aqui, tá toda a faceira. Então, elemento madeira, que é primavera, é expansão, conectado com o fígado. Então, há muita atenção ao fígado também, porque tudo que é bom, ou que não é bom, pode se expandir nesse momento. Então, a gente tem que estar harmonizado, para que só se expanda aquilo que é bom. O fogo é o movimento de ascendência, o fogo sobe, sobe, né? Repara, o fogo está conectado com o coração, e quando a gente fica muito intenso, a gente pode ter problemas, assim, com o nosso elemento fogo, com o coração, né? Há quem diga na medicina chinesa também, esses dias, eu quero escrever um texto sobre isso, que o inverno, que é o elemento água, que é muito frio, para pessoas de mais de 50, 60, né? O inverno pode sobrecarregar o coração, porque o coração é fogo, e eu estou com muita água do elemento, do elemento, do rim, do elemento água, e eu posso estar sobrecarregando, eu posso ter problemas cardíacos também, no inverno, apesar do coração ser verão. Ok, então, terra representa a neutralidade, terra é o centro, e metal é contração, porque metal é o tono, que a gente começa, então, a contrair, começa o movimento em se estabelecer, então, por isso que o pulmão tem conexão com o tono, e com o elemento metal, que é a contração, e a água associada a movimentos descendentes, que é aprofundamento. Lembra que eu falei sobre a mocha, então, por que eu não uso gelo? Porque, que gelo é água, e é frio, e é aprofundamento daquilo que eu queria botar para fora, para gerar movimento. Wagner, o próximo. Por favor. Aquilo que eu falava, né? Na medicina chinesa, o inverno está associado ao frio, no que diz respeito da energia do céu, e a água, da terra, né? Portanto, a água e o frio dominam nessa estação, o frio endurece, a água torna-se gelo e neve, os músculos retraem-se, a energia desacelera, concentra-se no interior, e as estruturas, à volta das articulações, ficam mais rígidas. Então, lembra que eu falei de princípio, né? Por que a medicina chinesa não indica gelo nos tratamentos de artrite, artrose, porque eu não quero isso, né? Eu quero movimentação energética, enquanto o elemento fogo é responsável por ativação de uma boa circulação do Qi, que faz, então, o sangue junto com o Qi e sangue, né? A medicina chinesa, o Qi, energia e o sangue circulam juntos, e saúde é o livre fluxo do Qi, essa é a movimentação energética, isso é a saúde. E aí a moxa, a moxa, ela é saúde, né? Na medida que eu coloco ela em pontos interessantes. Adiante, Wagner, por favor. Uma coisa importante de eu dizer pra vocês, por que que as bolsinhas de água quente podem, eu coloquei essa mais pra tentar mostrar, por que que as bolsas de água quente podem ajudar. A parte reflete o todo e o todo está em toda parte. Assim como nós, assim como eu e vocês todos, cada um de nós, somos parte do universo, e nós temos tudo que existe no universo, existe em nós também, céu, terra, metal, água, em função dos órgãos internos, né? Também no meu corpo, como se fossem hologramas, tá? No meu corpo eu tenho também essas áreas, zonas, onde tudo está representado. Então eu tenho algumas áreas, como a orelha, a língua, os dentes, o pé, a mão, e outras áreas também, do corpo, todas as áreas, mas em especial tem uma, adiante, Wagner, que eu trouxe pra vocês. É, é, tartaruga sagrada. Que fica no abdômen, aonde eu adoro usar a bolsa de água quente? Adoro usar a bolsa de água quente. Por quê? Veja bem, eu tenho aqui, eu tenho o coração, eu tenho o baço, o pulmão, a vesícula brilhar, o fígado, o cinto delgado, o rim, a bexiga, o rim água, o intestino grosso, o fígado, estômago, o pulmão. Eu tenho todos os órgãos internos ali representados. Então, dá pra entender com uma bolsinha de água quente, abaixo da cicatriz umbilical, ou, assim, nessa área que é um pouco abaixo, um pouco acima, no meio do abdômen, eu consigo trabalhar todos os meus órgãos internos, porque eles estão todos ali representados também. Então, através do microsistema abdominal, é possível tratar qualquer região do corpo, seja de origem física, energética ou mental. Por que também mental? Por quê? Uma vez eu falei, o Renato falou também, que cada órgão interno tem uma emoção subjacente correspondente. O baço, a preocupação, o pulmão, a tristeza, a VB, o fígado, o vesícula brilhar e o fígado, a raiva, o intestino delgado e coração, são as emoções intensas, o rim é o medo, né? Então, a gente tem, a gente tem cada órgão interno com uma emoção. Então, se você está vivendo uma emoção intensa, se você tratar uma bolsinha de água quente, no abdômen, você pode reduzir também a tua ansiedade. É bem interessante isso, que pode reduzir a tua ansiedade, além de alguns pontos do pulso também. Adiante, Wagner, por favor. Ah, isso aqui é bem interessante, tá? É um texto mais ou menos longo, mas, Wagner, você pode ler para mim? Pronto, fica só eu falando, tá? Por favor, liga o show. Pronto, pronto. Grande tratado sobre a harmonia da atmosfera das quatro situações com o espírito humano. Princípios da medicina interna do Imperador Amarelo. Os três primeiros meses da primavera chamam-se o período do princípio e do desenvolvimento da vida. As exalações do céu e da terra estão preparadas para gerar, assim tudo se desenvolve e floresce. Após uma noite de sono, as pessoas devem levantar-se de manhã cedo, caminhar vivamente pelo pátio, soltar o cabelo e tornar mais lentos os movimentos do corpo. Procedendo assim, podem realizar o seu desejo de viver saudavelmente. Durante esse período, o corpo deve ser encorajado a viver e não a ser morto. Devemos ceder-lhe livremente e não lhe tirar nada. Devemos recompensá-lo e não castigá-lo. Tudo isso está em harmonia com a exalação da primavera e tudo isso é um método de proteção da nossa vida. Os que desrespeitam as leis da primavera serão punidos com o mal do fígado. A esses, o verão seguinte reservará arrepios e mudanças más. Assim, terão pouco com o que apoiar o seu desenvolvimento no verão. Então, não é poético... Gente, eu acho, né? Posso ter enganado, mas eu acho poético isso. Então, assim, o imperador amarelo está comparando, então, a primavera com até a infância das crianças ou o nosso momento relacionado com o fígado da movimentação energética e o que a gente tem que fazer para viver bem nessa estação, neste momento, e também me preparar para a futura estação, porque é o ciclo de geração e movimento. Nada está separado. Tudo está conectado. Nada está separado. Tudo conectado. Então, imagina assim, ó. A gente está num momento... Pena que a Lígia não está aqui. Lígia é minha querida amiga, né? A gente está num momento de desmatamento, de ataque ao meio ambiente. Se a gente pertence à natureza, se a gente faz parte da natureza e se a gente dela sofre influência, se a gente desmatar, se a gente liquidar com o meio ambiente, a gente vai sofrer. Isso não ficaremos impunes. Mas, de qualquer forma, cada uma das estações tem uma energia que vibra. E a gente tem que vibrar em harmonia. Isso é belíssimo. A gente tem que ter harmonia com o todo. Então, se a estação propõe que eu acorde... E é legal. Mesmo aqui no sul tem... Eu detesto frio, mas enfim. Aqui no sul já começa a amanhecer mais cedo. E eu durmo de janela do quarto... Assim, a veneziana aberta, né? O vidro fechado, mas a veneziana aberta. Então, né? Eu já estou acordando às seis da manhã, de boa, sem despertador, porque o solzinho já está batendo na minha janela. E aí tu está entrando em equilíbrio, em harmonia com a natureza. Tu entende? Tu já fica mais motivado para fazer coisas. Enquanto que no inverno, a proposta da emitida chinesa é que você desacelere, você durma um pouquinho com os pássaros, né? Que se recolhem ao anoitecer e depois só voltam as suas atividades com o alvorecer, né? Então, isso é lindo da medicina chinesa, é essa harmonia que eu tenho que ter com o todo, porque esse todo que eu tenho hoje... Minhas gatas... O todo que eu tenho hoje vai gerar em mim também a minha capacidade de adaptação e desenvolvimento para a próxima estação. Entende? O próximo slide, Fagner, por favor. Lemos esse também? Acho que sim, né? Dá tempo, né? Só esse, então. Por favor. Não, tranquilo. Os três meses de verão chamam-se o período do crescimento luxuriante. As exalações do céu e da terra misturam-se e são benéficas. Está tudo em flor e começa a dar frutos. Após uma noite de sono, as pessoas devem levantar-se de manhã cedo. Não se devem cansar durante o dia nem conceder que o seu espírito se irrite. Devem permitir que as melhores partes do seu corpo e de seu espírito se desenvolvam. Devem permitir que o seu hálito se comunique com o mundo exterior. E devem proceder como se amassem tudo quanto existe exteriormente. Tudo isso está em harmonia com a atmosfera do verão. E tudo isso é um método de proteção de nosso desenvolvimento. Os que desrespeitam as leis do verão serão punidos com o mal do coração. A esses, o outono trará febres intermitentes. Assim, terão pouco apoio para as colheitas outonais e sofrerão de doença no solstício de inverno. Mas que também muito interessante, gente. Porque, claro, o verão é essa exuberância total, absoluta da natureza. Os animaizinhos, as plantas, tudo vibra, tudo é vida. E é muito amor envolvido. E se eu não tiver muito amor envolvido no meu coração pelos seres, de uma forma geral, bom, eu vou estar desrespeitando alguma lei do verão. Entende? É a lei do verão. Isso vai trazer para mim esse desrespeito consequências na próxima estação, que é o outono, que é a colheita. O outono é tempo de colheita. E se eu não tiver a energia necessária para colher, é certo que eu vou ter problema nesse meu solstício de inverno, que é a troca da estação, então, do Yang para o Yin. Então, assim, mais uma vez, o que eu estou tentando mostrar, o que o livro do Imperador Amarelo mostra, é a importância de eu estar em harmonia com as energias da natureza. Próximo slide, Park. Os três meses de outono chamam-se período de tranquilidade da nossa conduta. A atmosfera do céu é intensa e a atmosfera da terra é desanuviada. As pessoas devem deitar-se cedo e levantar-se cedo com o cantar do galo. Devem ter espírito em paz a fim de minimizar a punição do outono. A alma e espírito devem unir-se para que a exalação do outono seja tranquila e para conservarem os pulmões puros e as pessoas não devem dar expansão aos seus desejos. Tudo isso tem harmonia com a atmosfera e tudo isso é o método de proteção de nossa colher. Os que desrespeitam as leis do outono serão punidos com um mal pulmonar. A esses, o inverno trará indigestão e diarreia e, assim, terão pouco apoio para o armazenamento do inverno. O inverno é tempo de armazenar energia, que nem as formiguinhas, né? Que vão lá e pegam essas folhinhas e armazenam para o inverno, né? Então, assim, ó... A questão da alma, do espírito, né? O outono, ele representa, está relacionado com a alma corpórea. Porque, na verdade, ele é o pulmão, né? Ele abriga o meu corpo. Então, eu preciso, sim, levantar cedo, deitar cedo, mas eu preciso também estar em paz, em harmonia, porque se eu não estiver em paz, em harmonia, meu corpo sofre também. Então, assim, e, de novo, eu estou me preparando. Então, assim, eu no outono, eu já estou me preparando para o inverno. É como a vida da gente, né? A gente prepara as nossas... Faz uma faculdade, depois pensa em fazer uma pós-graduação e a gente vai preparando um tempo e depois o outro. Só que os chineses estão observando que existe essa noção de relação com as forças da natureza. Próximo slide, Wagner. Os três meses do inverno chamam-se o período de fechar e armazenar. A água gela e a terra estala e abre fendas. Não devemos perturbar o nosso yang no inverno, que é a estação yin, e o yang está adormecido. As pessoas devem deitar-se cedo e levantar-se tarde, esperar que o sol nasça. Devem reprimir e ocultar os seus desejos, como se não tivesse nenhum objetivo interior, como se estivesse em tudo satisfeitas. As pessoas devem tentar fugir ao frio e procurar o calor. Não devem transpirar pela pele e devem privar-se da exalação do frio. Tudo isso está em harmonia com a atmosfera do inverno e é o método de proteção do nosso armazenamento. Os que desrespeitam as leis do inverno sofrerão de um mal dos rins, de testigos. A eles, a primavera trará em potência e produzirão pouco. Esses são os princípios da medicina, em termos do integrador amarelo. Então, repara, deixa eu clarear um pouquinho, acho que o resto está transparente o texto, mas o que se fala em evitar a transpiração? A transpiração é por onde sai o meu patogênico externo, pode sair por aqui. Mas se eu deixar transpirando, deixar exposta, eu posso ter o fator patogênico externo entrando em mim, aprofundando em mim. Então, se eu estou em um ambiente muito frio, assim, estou em um ambiente frio, eu preciso me agasalhar para impedir que o fator patogênico penetre. Eu preciso também tentar me harmonizar o máximo possível para que as emoções não permitam que um fator patogênico entre. Deixa eu contar a minha história pessoal, né? Eu acho que eu sou uma pessoa equilibrada, medianamente equilibrada, né? Mas eu sou humana, né? Eu sofro também. Ah, eu gosto muito de bichinho, de animais, eu tenho três gatas, tinha cachorro antes, meus filhos, os dois moram cada um nas suas casas, mas também tem bichos, né? E a Venus Sophia, uma Border Collie, que estava com o Felipe, com o meu mais novo, e antes do Felipe estar morando sozinho, ele morava comigo. Então, a Venus Sophia era uma cachorra que eu acompanhei ela, né? E aí, duas semanas atrás, o Felipe me disse, ah, a Venus está muito mal, mãe. Ela está 15 anos, tá? Um Border Collie 15 anos. Quem conhece cachorro sabe que Border Collie com 15 anos já está bem idoso, né? Então, ah, ela não consegue mais levantar, ela vai fazer xixi, e aí cai, não consegue levantar mais, ela assim, cheia de artrose, uma barriga grande, talvez assim, um tumor lá por dentro, né? Levamos o veterinário, né? Eu assim, com a expectativa, o veterinário vai dar um jeito na Venus Sophia, né? O veterinário me disse, acho que não dá mais, eu acho que ela está no fim, né? Aí, nós conversamos, ele disse, acho que agora a gente tem que interromper o processo de dor da cachorra. Bom, chorei na veterinária, o Felipe chorou, o veterinário chorou também, nós três chorando, né? Tá, então tá, então é isso, então é a eutanásia, tá, ok, né? Mas lá eu fiquei chorando assim, acho que 24 horas, isso, que ela não estava comigo, né? Ah, bom, passou, era um sábado, no domingo encontrei com meu irmão, que estava gripado, que não toma vacina, porque não concorda com a vacina, estava gripado. O que aconteceu comigo? Não, não, não. Eu gripei. Não, eu gripei, né? Tomei, tinha tomado vacina, eu gripei, ou seja, o fator patogênico externo penetrou em mim, porque a minha emoção de tristeza, que está relacionada com o pulmão, foi grande demais. Entende assim? Então, nenhum de nós é bruxo para escapar, só que a gente pode tentar manter o máximo possível equilibrado, para não desrespeitar as leis das princípios, das estações, né? Para a gente poder ter mais harmonia, mas, assim, eventualmente, alguma coisa pode nos acontecer e a gente vai ter que tratar, então, de um quadro de desarmonia, né? Ok, deu tudo certo, né? Estou aqui, né? Estou falando bem, mas... Estou bem. Está tudo tranquilo. Adiante, Wagner, por favor. Então, Mocha Bustão, tá? É uma técnica terapêutica na medicina internacional chinesa, só que ela trabalha com conceitos meridianos, só que ela também, ela está presente no Japão, ó, a Mocha japonesa, ela é super conhecida também. Vocês vão encontrar em São Paulo vários consultórios, eles chamam de Dojo, né? Que é uma especialidade, vários consultórios de acupuntura, com mocha japonesa, Coreia, Vietnã, Tibete, Mongólia, né? É uma prática, dizem que é uma prática anterior mesmo à própria acupuntura. Tem uma história, tá? Os monges, os monges chineses, né? Monges budistas, né? Que, quando iam fazer travessias muito longas, eles, no monastério, eles usavam um ponto chamado Estômago 33, Susan Lee, que, aliás, é o nome da minha terceira gata, chama-se Susan Lee, né? Eu entro em 36, né? Que é um ponto extremamente tônico, né? Que é um ponto que dá energia e vitalidade, né? Pra você fazer longas caminhadas, né? Então, também é um ponto bem legal em fazer na troca do solstício, né? Pra que a gente possa fazer essa troca, porque as trocas de yin pra yang são sempre trocas mais delicadas, né? Porque tá mudando a energia. Então, a gente poder usar esse ponk nessas trocas de estação e também em outros momentos. Adiante, Wagner, por favor. Então, a erva artemísia, né? Ela tem várias funções da fitoterapia, né? Que eu listei aqui pra gente ter uma ideia de que ela não tá, o conceito da artemísia na medicina chinesa não tá tão descolado do conceito das técnicas ocidentais. Adiante, Wagner. Vai ficar tudo com vocês depois. Então, no capítulo de um livro com clássico, um canônico, né? Está escrito Quando o sangue nos vasos torna-se estagnado, deve ser tratado somente pelo fogo. Ou seja, artemísia, né? Moxa. Esta e outras passagens escritas no livro antigo ilustram bem as funções da Moxa. Um texto antigo da Nezachetang, Receitas do Mundo do Cados, afirma que a pessoa que aplica diariamente no ponto Susan Lee, minha gata, né? E36, estará livre de centenas de doenças. Assim faziam as pessoas nessas épocas, principalmente se tinham que viajar para outras localidades, para assim se protegerem das energias perversas dessas localidades e que não estavam acostumadas. Energia perversa seria vírus, bactérias, né? Eles não tinham ideia de o que era vírus, o que era bactéria. Então, eles chamavam de energia perversa, né? Ok. Então, a Moxa Bastão, né? É uma Moxa de artemísia, né? Mas pode ser acrescida de canela, pimenta, gengibre em pó, outros materiais aromáticos também. Eu uso, eu uso, né? Com a Moxa, só a Moxa com artemísia. Adiante, Wagner, por favor. É, a Moxa Bastão, tá? Essa que eu estou apresentando para vocês. A gente deve ter cuidado, então, pessoas sensíveis ao calor, porque as pessoas são muito sensíveis ao calor, estado de embriaguez, diabetes, diabetes porque tem problemas na cicatrização, né? Não é para queimar, mas vai que a gente queime a pessoa, né? Parecia dos nervos sensitivos. Eu vou apresentar a Moxa aqui. Ela é o bastão de artemísia, tá? A gente pode expor a parte mais branquinha e a gente vai segurar o bastão com dois dedos e vai apoiar o bastão com outros dois dedos, de forma que eu posso movimentar o meu braço e nunca, nunca eu vou queimar a parte da pele. Dá para entender o que eu estou fazendo? Vocês podem treinar em casa? Não sei se é agora, mas está indo lá em casa com lápis, com uma caneta, né? Eu seguro como se fosse uma caneta com esses dois dedos, tá? E apoio na pele ao próximo do ponto com os outros com o dedo anular e o dedo minguinho, né? Para que eu não queime a parte da pele que está aproximando. Eu vou colocar sempre a Moxa em ângulo de 90 graus. Tem gente que coloca tortinha. Não, por que 90 graus? Porque os engenheiros que me ajudem é uma questão física, né? Quanto mais área de brasa eu tiver próximo, mais calor eu vou ter. Então, seja 90 graus, o ângulo de 90 graus é o ângulo perfeito, porque eu estou aproveitando todo o calor da brasa e toda a penetração, então, que pode ter o ponto. O legal do bastão de Artemisia e da Moxa é que os pontos de acupuntura eles são muito precisos. Mas, ó, o tamanho do bastão de Artemisia, né? É grande, não? Então, eu não vou errar o ponto. A chance de eu errar é mínima, porque é grande e a irradiação de calor é grande também. Reza a lenda que na China antiga as provas de acupuntura eram feitas com manequins de bronze recobertas por ser e dentro com manequins de bronze tinha um líquido vermelho, aí o aluno tinha que colocar a agulha e se ele não colocasse no ponto certo não saía o líquido vermelho, ou seja, ele rodou, né? Então, ele tinha que fazer a marca dos suns que a gente chama, né? O cálculo das distâncias de forma bem precisa para acertar o ponto e o ponto de acupuntura não é aproximado. O ponto de acupuntura é um cálculo bem exato. Já o bastão está muito maior que a ponta de uma agulha, né? Então, a chance de eu acertar o ponto é muito grande, né? Então, eu acho isso bem legal, né? Do bastão que eu posso ensinar aos meus pacientes, né? Assim, pela internet porque eu mando o mapa do ponto treino com eles e eles podem fazer isso depois em casa sozinhos também, né? Adiante, Wagner. Por favor. Tá, então assim, ó. A gente tem folha de nespeira. Eu plantei aqui no meu pás uma nespeira e já está crescendo. A folha da nespeira é o que a gente pode usar como uma folha intermedia. Botar folha da nespeira sobre a pele e aproximar bem próximo. A gente pode aproximar bastante, né? O bastão da artemísia com a folha da nespeira colada na pele. Assim, a medicina chinesa, isso o meu mestre de mocha que é paulista, que é um japonês paulista, diz que ela ela vai ajudar a melhorar a qualidade dos ossos porque ela teria então assim qualidades de beneficiar então a construção de ossos e tudo mais, né? Porque tem cálcio, né? Assim, não é uma coisa que eu domino, tá? Eu estou só recolocando a posição do meu mestre o Odo, né? Que tem que está a indicação dele está nos slides também, né? Adiante Então, pode-se colocar também uma lasquinha de gengibre e colocar depois a mocha Bom, a lasquinha de gengibre eu teria que fazer um rolinho de mocha, né? Sim, de mocha de lã de mocha, né? Ela também é com alho Adiante, Wagner, por favor É, com o o odo, né? Que está o nome dele ali embaixo, ó Yoshihiro o odo, né? Vocês encontram ele em São Paulo o cara é muito bom, tá? Hoje, o odo ele sugere fazer com o odo também ele ensina como preparar o odo é legal para lombalgias nevralgias friagens sintomas femininos também Ok, adiante Bom, aqui está a localização do Susan Lee Susan Lee é quatro dedos abaixo quatro dedos na lateral externa quatro dedos abaixo do joelho tá? São três suns numa depressão que fica entre o osso entre o osso e o músculo tu vai sentir se vocês colocarem a mão na perna logo abaixo do joelho tu vai sentir que ali existe uma depressão é assim, ó e aí tu vai estar treinando localizar ponto é quatro dedos são três suns, né? Quatro dedos abaixo da metade do joelho e tu se tu forçar um pouquinho tu vai sentir uma depressão ali é o ponto Susan Lee é o ponto E36 é esse ponto top é o ponto mais importante que tem pra gente gerar imunidade não sei se tu conseguiu localizar alguma coisa Wagner conseguiu tocar no teu joelho consegui consegui tá, ok tá, então assim esse é o ponto tu entende? ele fica coladinho entre os dois ossos ali, né? e fica numa depressãozinha e como tá, quatro dedos abaixo do meio do joelho e como a mocha ela é bastante grandinha tu não vai nunca errar a aplicação do Susan Lee entendeu? e aí você vai fazer uma duas três assim como é que é uma, duas, três? é aproximo sentir calor tá, eu não quero queimar tiro aproximo sentir calor tiro e é uma coisa muito legal é que a gente vai sentir faz de um lado e faz do outro como os meridianos são bilaterais olha que legal são os mesmos, né? quando eu faço de um lado demora um tempo e quando eu faço do outro o tempo é metade porque porque eu já tonifiquei o meridiano o meridiano já tá já tá estimulado entende? mas eu faço dos dois lados né? pra fazer a tonificação integral ok, adiante então aqui tá as funções energéticas do Susan Lee, né? olha só sintetizei porque tem mais coisa ainda ele regula harmoniza e fortalece a energia do baço e do estômago tonifica e faz circular o sangue e a energia e o ti é um dos pontos dos pontos gerais de tonificação fortalece as condições deficientes e as fraquezas tonifica o ei ti o ei ti é a defesa se eu tivesse quem sabe ido no almoço do meu irmão tonificando talvez né? eu não fiz isso né? tonificando o Susan Lee talvez eu tivesse pego a gripe né? talvez não sei né? restaura o yang ti e as formas de líquidos corpóreos redireciona o ti do estômago uma vez uma vez eu tava meio enjoada faz muito tempo atrás eu tava fazendo um curso de dia ainda de acupuntar meio enjoada né? não descia nem subia não descia nem subia eu tava enjoada né? eu não sou de vomitar não sou eu sou a pessoa que né? engulo no no peito mato no peito né? mas mato no peito né? aí eu tava tô enjoada eu era estudante da acupuntura vou fazer vou fazer aqui o Susan Lee pra mim vou experimentar gente eu fiz o Susan Lee e corri pro banheiro tinha que vomitar coisa que eu não faço então ou seja ele gera movimentação energética pra cima ou pra baixo ele faz a movimentação se tem alguma coisa que tá estagnada e tá ruim ele bota pra fora então regula a secreção gástrica transforma a umidade e a umidade calor dispersa o vento frio seriam os resfriados regula e umedece os intestinos portanto assim se eu tô também constipada eu posso usar o Susan Lee que ele vai melhorar né? vai fazer que eu libere também meu intestino regula harmoniza e tonifica o tido do pulmão evita então os resfriados né? aumenta a energia essencial estimula a contração da vesícula biliar resolve edemas acende o líquido límpido pra cabeça ou seja líquido límpido pra cabeça é bons pensamentos né? é melhor a minha minha consciência minha concepção de vida né? beneficia o joelho também né? quem não né? depois dos 50 depois dos 60 né? quem não né? quem não né? tanto é que os mestres os budistas lá usavam pra fazer longas caminhadas né? o Susan Lee né? quem não né? muito bom adiante outro ponto chave né? IG4 IG4 intestino grosso 4 intestino grosso 4 tá? ele se abre na face tá? ele além de fazer toda a circulação energética também melhorar a minha qualidade de energia ele resolve meus problemas de respiração e de edema de face então se eu tô querendo ficar resfriada tô com problemas de de rinite eu posso só cuidado que tem fumaça mocha né? eu posso usar o ponto IG4 né? você pode apertar também né? também posso apertar tá isso é uma coisa importante não ajuda a dor de cabeça? sim tudo que tem a ver com porque assim ó o IG o intestino grosso começa na mão no dedo ele sobe pro braço passa por aqui e termina aqui ó termina na aba do nariz né? então se eu tô com problema de dente dor de dente tá? se eu tô com problema de congestão nasal tá? eu posso usar esse ponto porque ele faz esse caminho né? mas ó cruza pela pela mandíbula e termina aqui e lembra que é saúde ou livre fluxo do ti ok adiante mostra a busca da imunidade 3 milhas tá? então a gente tem o E36 assim tudo que acontece em cima acontece embaixo né? a mesma teoria dos microsistemas né? então eu tenho o E36 o Susan Lee que é abaixo do do joelho e eu tenho o IG10 o Sean que fica eu tô cheia de roupa aqui que fica não no cotovelo que é o IG11 mas um pouquinho um pouquinho distante do cotovelo tá? que é pra baixo pra baixo isso vejamos então a troca de slide que eu tenho a localização dos pontos no próximo ó tá ali ó dá pra ver né? ali eu tenho o Susan Lee e tenho ah eu troquei aqui perdão é eu troquei os nomes tá? depois tem tá? mas é o IG10 eu troquei os nomes aqui tá é o Sean o Sean Sun Lee tá no lugar do Susan Lee mas assim de qualquer forma o Sean Sun Lee é o IG10 tá? é um ponto que também vai melhorar a minha mobilidade de braço e o intestino grosso tem a ver também com o pulmão tem a ver com a minha respiração então assim esses dois podem me ajudar bastante na minha imunidade tanto o Susan Lee como o Sean Zan Lee tá? adiante é bom E36 E36 e o BC4 E36 E36 é o Coringaço tu entende? é o ponto que eu acho mais importante da gente fazer mocha né? que aquele né? quatro dedos abaixo abaixo do joelho né? e o VC4 é um ponto além de estar na tartaruga aquela energética né? ele também é um ponto que é a residência do ti primordial do vaso concepção do Heimai é quatro mais ou menos quatro dedos abaixo da cicatriz umbilical você pega o teu umbigo bota quatro dedos pra baixo né? e ali a gente tem o VC4 VC4 é um ponto que vai tonificar a minha essência a essência ela é dada ao nascer né? eu vou gastando mas eu posso dar uma protegida eu não vou conseguir criar mais essência né? ela tá ali né? mas eu posso melhorar a qualidade da essência pra ela ficar mais forte pra ela poder encarar mais os desafios da minha vida né? então quando eu tô mais debilitado eu posso fazer uma mocha no E36 e no no ponto BC4 que é quatro dedos abaixo da cicatriz umbilical ok ali tá o ponto que eu coloquei de novo aqui então explicando as funções energéticas dele né? são três suns três suns é o nome da medida chinesa né? que na verdade três suns são quatro dedos assim quando eu digo quatro dedos é o meu BC4 são os meus quatro dedos abaixo da cicatriz umbilical de uma criança são os quatro dedos da criança né? porque assim é tudo proporcional né? então quando eu faço uma auto aplicação fica fácil porque né? eu tô controlando o meu próprio corpo né? adiante ponto janela do céu é um dos pontos janela do céu né? o BC22 e o BC22 ele ajuda a problemas que a regulação do pulmão as dores de garganta se você tá com dor de garganta e tá com o nariz entupido tu controla pra que a fumaça não entre muito no teu rosto porque isso pode te dar pode atrapalhar né? mas esse ponto é super importante pra tratar dor de garganta super importante porque elimina calor interrompe a tosse alivia asma beneficia a garganta aclareia a voz ou seja é um ponto bem legal quando eu tô com dor de garganta e aí a gente vai esse outro ponto bem legal tá? o TA o TA16 ele TA16 fica na lateral do pescoço fazendo esse esse cálculo troca troca o o slide próximo aí tá aí pronto tá? é o pontinho vermelho tá? então tu pega a orelha e pega a lateral e vai localizar ele mais ou menos nessa lateral nesse vãozinho aqui na lateral do pescoço é um ponto que também vai beneficiar a garganta também se eu tô com dor de garganta é um ponto bem importante e é um ponto que vai regular então a minha imunidade triplo aquecedor triplo aquecedor que faz um movimento energético pode ver também o caminho do ponto ao mesmo tempo que eu beneficio a garganta eu tô beneficiando também outras áreas da face adiante ah, esse ponto adoro eu brinco né eu brinco que eu chamo de ponto o baço 6 tá? eu chamo ele de ponto liberdade porque liberdade né? porque ele melhora o sono ele melhora o humor nas mulheres melhora a menstruação ou melhora o clima térmico então nos homens melhora as questões urinárias também por quê? porque ele é o ponto de reunião dos órgãos internos índio e membro inferior é o ponto que reúne o fígado o rim e o baço então ele resolve a umidade melhora o sangue portanto ele faz a gente dormir tá você não tem você não tem a mocha né? pega uma bolsinha de água quente e põe quatro dedos também acima do maléola interno maléola interno gente é aquele ossinho que a gente tem né? entre o pé e a perna aquele ossinho que a gente bate doido é o tornozelo tornozelo tem o ossinho não tem o ossinho ali tem chama-se maléola então quatro dedos acima do maléola interno tá? eu baço seis pode botar a bolsa de água quente ou pode pegar tua canequinha de chá quente e encostar ali se tu não quer usar mocha né? tô tomando meu chá eu posso tá encostando também essa canequinha eu em especial como eu sofro de frio eu uso polaina vocês usam polaina aí também? não não polaina é aquelas meias que são que são que vão pra cima sabe? que aquece mais o tornozelo né? mas esse ponto é um ponto importante de ser tonificado segundo a medicina chinesa ok adiante mas pode ver que melhora também útero e próstata também né? não é só das meninas é também dos homens também né? é buenas aí a gente tem uma combinação dos vasos extraordinários que eu falei né? que é o pulmão 7 pulmão 7 tá? que a gente localiza dessa forma pulmão 7 e o R6 rin 6 que fica embaixo do ossinho do maléolo interno né? então vai melhorar então regula a reprodução regula a questão das funções sexuais na fertilidade né? potência e geração né? ele tem as áreas de influência no abdômen no tórax pulmão face e garganta é um dos vasos extraordinários é um ponto é uma combinação de pontos esses dois bastante importante nessas questões da sexualidade ok aonde que ele está mesmo? então eu digo perto da pulseira do relógio ou pulmão 7 aqui é o pulmão 7 e o R6 é embaixo do maléolo interno tá ok bota a mão no teu maléolo tu vai sentir que bem embaixo do maléolo tem um vãozinho consegue localizar? sim então é ali bem embaixo do maléolo parece que tem uma atradinha e esse no braço e no braço tu faz a boca tu faz o jacaré tá e aí também também aqui é assim é quase que em cima da pulseira do relógio vai perceber que aqui se tu passar o dedo vai perceber também tem também tem passa o dedo assim desce um pouquinho desce um pouquinho é verdade desce é verdade isso esse é o pulmão 7 legal ok tá aqui tá localizando os pontos aqui é o pulmão 7 é tá mostrando como é que localiza o R6 como é que localiza o R6 eu tentei deixar bem assim né é detalhado tá vou comprar uma bolsa da água quente isso tá bom o vaso o vaso o vaso o vaso concepção é na frente né vaso concepção é na frente é um vaso in né o vaso o vaso concepção é na frente ele vem toda a minha frente tá cima abaixo né e aí ele começa a subir né e passa a ser o vaso governador que é ian o vaso governador 14 que fica nesse vãozinho aqui tá vaso governador 14 também é um ponto principal para tratar garganta né garganta né então assim e também imunidade bom no peba quente eu acho que é tudo de bom eu não consigo imaginar uma descoberta melhor do ocidente que lá é muito bom legal adiante então aqui eu tenho ó aqui eu fiz uma separação se vocês precisarem depois eu coloco os mapinhas mas é fácil de localizar é os pontos de influência com os órgãos internos eu tô com problema no fígado tá F3 os tendões vesícula biliar 34 vísceras VC vasoconcepção 12 vasos vasos em geral vasos artérias né pulmão 9 o ti energia PC 17 ossos o bexiga 11 que tá na coluna né sangue bexiga 17 medula vesícula biliar 39 se vocês quiserem mais tarde eu mando né os pontos localizados queremos sim queremos sim adiante então os pontos fontes né do pulmão do baço do coração do rim ponto fonte é o ponto que eu posso imaginar se tá doendo muito talvez porque eu esteja desarmonizada né eu posso tratar também esses órgãos com esses pontos né adiante e aí estão aí estão alguns mapinhas também fiz alguns mapinhas adiante vai né legal fiz uma um print tá com alguns mapinhas também tá e aqui eu coloquei esse essa grade já tinha colocado pra vocês um tempo atrás tá que sobre as emoções de cada elemento né que eu acho que sempre é bom a gente ter em mente né se vocês ficarem com isso aí quiser dar uma olhadinha sempre é importante as emoções tá bom a massagem o timo né o timo que fica bem no centro entre o centro do peito um pouquinho acima da linha mamilar né é um órgão que trabalha também a imunidade né eu posso fazer com batidas né as batidas também ajudam né ok o pulmão 1 né uma coisa interessante né no tai chi não sei se eu consigo fazer pra vocês assim o tai chi a gente tem um tai chi que a gente bate no na bexiga no bexiga 23 que é o ponto de assentimento do rim e no pulmão 1 a gente começa fazendo movimentos lá ah sim dois então eu bato uma mão eu bato em cima com a outra mão eu bato atrás eu bato no pulmão 1 e na bexiga 23 então é uma forma também de melhorar a minha a minha imunidade porque lembra que eu disse né se eu quero tonificar o rim que guarda a minha essência eu preciso proteger o pulmão que é a minha alma corpórea né então eu preciso proteger o pulmão então esse movimento tai chi ele tá estimulando a minha relação harmoniosa entre o rim e o pulmão ok adiante ah isso aqui eu só trouxe um exemplo que eu fiz com a minha aluna de homeopatia o tratamento do herpes ela não usou herpes labial né ela não usou a ciclovila só usou mocha e e homeopatia tá mas a gente agora uma coisa bem interessante no próximo uma outra paciente que eu tive tá que ela tratou uma verruga verruga de pé que na verdade a verruga de pé me disseram que é o papiloma vírus né mocha acabou a verruga de pé isso sim tá acabou pronto né a mocha acabou a verruga de pé ok eu concluí com com esse rapaz que é um filósofo que o cara tá ali o link o site dele né o Ikihui que fala sobre essa questão da cosmologia cosmotécnica que eu falei a princípio né que a cosmologia da medicina chinesa da conexão com a natureza ela gera uma cosmotécnica e que se ela gera uma cosmotécnica isso também é ciência não é a ciência que nós do ocidente estamos acostumados a conhecer mas é a ciência baseada então nos fenômenos na observação da natureza né então é isso que os chineses antigos fizeram observar a natureza tentaram se harmonizar com a natureza e trataram a sua saúde e trataram as suas harmonias também é isso muito bom sensacional que bom muito bom legal gostei eu gostei eu gostei que essa oficina na realidade vai deixar uma lição de casa pra gente né sim eu vou distribuir aqui a caixinha de mocha a caixinha de mocha cada um compra né mas eu vou distribuir a apresentação uma mocha dura um horror de tempo porque depois a gente tem que apagar dura muito tempo né sem dúvida mas eu vou usar bastante que bom fico bem contente porque isso Wagner isso é autocuidado isso não exclui que você vai eu uso muito bolsa de gelo direto pois então né eu estou te dizendo eu tenho uma artrose por causa do futebol por causa do Roberto Matiello que não veio aqui eu tenho e eu enfim eu tenho uma artrose e eu sempre trato com gelo mas tem aquelas bolsas sabe aquelas bolsas que sim que tu batalha no congelador no congelador isso é me faz bem mas eu fiquei eu ia até perguntar quando eu puder ser gelo quando eu podia ser com a mocha mas fala na medicina chinesa na medicina chinesa não pode eu não vou dizer eu vou experimentar para ver se melhora meu joelho aqui eu te diria assim depois tu me manda exatamente onde dói e a gente pode colocar alguns pontos que a gente chama de cercar o dragão na medicina chinesa no E36 no baço 9 nos olhos do joelho e mais acima também a gente vai cercar o dragão para tonificar vamos ver como é que tu te sente tu me diz exatamente onde é que dói eu mando para ti eu mando para ti os pontos e depois tu vai me vai dizendo até no grupo como é que tu ficou acho legal isso mas você sabe que eu estou fazendo uma ginástica de fortalecimento muscular e me alimentando mais proteína e tal e melhorou muito ótimo muito é impressionante isso foi uma coisa muito legal e uma coisa interessante eu queria depois bom fala Arthur depois eu faço uma pergunta Arthur parabéns Carmen adorei essa aula ela traz uma visão muito diferente daquela que eu que eu faço no meu dia a dia e acho muito interessante quer dizer a medicina tradicional ela surgiu exatamente da mesma forma é a observação e a intervenção subsequente então a gente vai adaptando a informação que vem com as possíveis terapêuticas que dela podem nela podem intervir eu queria apenas comentar com o Wagner que assim inflamação aguda é a única circunstância que a gente usa o gelo na verdade quer dizer o gelo é aquela assim deu uma paulada na cabeça vai inchar vai produzir efeitos que podem se relacionar com o inchaço e não com a ferida o gelo está totalmente justificado você leva uma pancada no joelho e começa a inchar a primeira coisa é usar o gelo porque vai reduzir a vasodilatação que produziu a inflamação e isso controla o sintoma não é curativo mas controla o sintoma quem já não fez uma cirurgia de boca em que o inchaço é prevenido pelo gelo ok então assim acho que na inflamação aguda no fenômeno agudo é justificável usar o gelo por causa da evolução agudíssima da inflamação no caso de inflamação crônica eu confesso para você que eu não vejo indicação de gelo para a inflamação crônica é realmente todos os alopatas recomendam calor também tem banho frio banho frio eu tomo banho frio em geral e aí banho frio tem outras propriedades aí nós estamos falando de um outro fenômeno associável então assim para a gente não fugir muito do tema primeiro porque a Carmen comentou que se usa se usa calor e não frio para inflamação perfeitamente justificado e no teu caso de você usar gelo não me parece a melhor recomendação realmente usar gelo numa inflamação de artrose isso é a doença crônica isso legal ok só para só para contribuir de alguma maneira com a tradicional medicina e aí o banho frio o banho frio é questionável tem pessoal da Arveda que propõe banho frio se eu tomar eu sou uma pessoa muito ruim na medicina chinesa a falta ou o excesso o uso moderado nutre eu sou uma pessoa muito gelada geladinha eu gelo fácil se me der um banho frio eu vou adoecer eu vou ficar com isso eu sou o contrário então daí não tem problema eu entro na água fria eu sinto o calor na hora na hora é frio mas daí esquenta o corpo na hora é muito curioso então a gente tem que também sentir como é que como é que é o meu ambiente interno como é que eu reajo eu imagino que a gente não pode ter regras absolutas para tudo mas como é que eu reajo aquela Tiger Bound serve para alguma coisa? sabe aquela pomadinha chinesa que tem no vidrinho não sei eu não vou te dizer se serve ou não porque ela é quente né ela deve gerar calor né não sei parece um vique vaporube não sei não vou te dizer porque eu não sei para dor de cabeça mais alguma coisa? eu sei que eu trago uma pomada do Japão que eu eu tenho feito chantagem com a minha filha porque é tão é tão maravilhosa é tão perfeita para qualquer para qualquer coisa qualquer coisa não para assim para o frio ela 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 impede a a a o ferimento da pele a a formatura a a produção de 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 úlcer etc é maravilhosa é maravilhosa então a minha família eu eu dou eu dou com uma mão e tiro com a outra sabe passa passa para nós o nome da pomada passa para nós o nome da pomada porque deve ser maravilhosa mesmo é maravilhosa é maravilhosa eu depois mando para o Wagner o tipo o nome legal a embalagem a foto isso não porque você não vai conseguir ler já vou te avisar mas assim no meu no meu meu universo eu tenho um amigo querido que é budista que é monge budista e também é doutor em filosofia de história do budismo e ele morou 35 anos no Japão então ele lê o Hiragana eu também leio mas é que ele é todo escrito em kanji então só um amigo chinês seu ou japonês que vai saber os ideogramas tá bom parabéns Carmen foi ótima sua presença que bom parabéns adorei foi excelente muito bom Carmen estamos chegando aqui no nosso acho que acho que já terminou tem mais alguma pergunta pessoal então olha agradeço muito foi ótimo e Carmen eu vou circular a apresentação tá legal você pode por favor você coloca no grupo né se alguém tiver alguma dúvida se puder mandar o mapa e tal que você falou que ia mandar um mapa mais detalhado e tal é uma boa também fantástico muito bom ah o Renato olha Renato Renato fala aí abre a câmera abre a cama deixa eu ligar uma pergunta Renato querido esses pontos eu posso queimar todo dia queimar colocar o mocha pois então você gosta de fazer mocha mocha bastão bastão pode não bastão pode pode aqui no inverno eu tenho feito todo dia e sentido bem é bom né é bom não é ótimo os meus pacientes adoram fazer mocha eles adoram só o meu porteiro que fica assim pensando o que eu estou queimando lá dentro né muito bom ótimo então ficou a lição de casa né Carmen vamos treinar vamos treinar mocha então vamos treinar vamos curtir a experiência vamos ver como é que fica né tá ótimo ok valeu obrigado então Carmen um abração fantástico parabéns foi ótimo tchau 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 tchau